Fala galera, Vagabros aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem bacanas aí a respeito do jogo. E é o seguinte, pra começar já queria falar de algumas mudanças que a Epic Games fez em certos itens, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui, dano reduzido da SMG de combate e da SMG Ferrão a jogadores e estruturas, então tá aí, né, uma mudança que muita gente queria, né, o nerf das SMGs, as duas, né, foram nerfadas, dano de acerto na cabeça da SMG de combate, reduzido para igualá-lo ao dano da SMG Ferrão, ou seja, o headshot agora das duas SMGs é exatamente o mesmo, e falando, né, sobre elas, agora elas estão muito idênticas, tá ligado? Praticamente não muda aí uma pra outra, e por fim, então, né, foi reduzido o dano do rifle de assalto MK7 e do rifle de assalto de combate, ou dano, né, estruturas e jogadores, antes mesmo, né, da votação da caixa de doação, né, porque um dos dois itens vai acabar chegando, né, porque um deles vai ser mais votado pela galera, mas antes, né, da votação terminar, aí as duas armas já foram nerfadas, né, antes aí de aparecerem já no jogo. E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar é sobre novos itens gratuitos. Ontem, né, chegou os modos oficiais sem construção, e uma curiosidade é que ainda não chegou os modos casuais com construção, né, ainda não voltou, tipo, tem um pessoal comentando que já aparece ali no menu, já tá jogando, mas a maioria da galera tá reclamando que não aparece, pra mim também não apareceu ainda ao modo casual, né, com construção, não sei, a Epic Games ainda não falou nada, realmente muito estranho, mas enfim, né, falando do modo sem construção, ontem, né, por conta do lançamento, então, a Epic Games liberou essa tela de carregamento gratuita, né, pra todo mundo, e não foi só isso, também foi vazado outros itens que pertencem a esse conjunto, tá, a gente pode ver umas a Delta, chamada Vulcano Jato Veloz, e mais quatro sprays, tá, e vocês tão ligado, né, que eu tinha comentado no canal recentemente, que na última atualização, né, foi encontrado outros itens grátis, que é tudo aí do mesmo conjunto, aparentemente, dá pra ver que os itens são muito parecidos, tem ali um outro spray, uma outra tela de carregamento, e também um envelopamento, a gente pode ver que o envelopamento é exatamente igual ali o design da Zadelta, né, ou seja, realmente vai ser do mesmo conjunto, vamos ver, né, quando que vai ser liberado, né, provavelmente vão ser, de fato, recompensas grátis, talvez, né, envolvendo desafios aí, tudo mais, do modo sem construção, né, vamos esperar pra ver o lançamento oficial, de fato. E, galera, outro assunto que eu separei aqui é o lançamento da skin do Cavaleiro da Lua. Bom, eu já tinha comentado sobre isso na temporada passada, uma das teorias, né, que ele poderia chegar nesse passe de batalha, acabou não chegando no passe, mas é muito provável ainda que ele vai ser lançado no jogo, tá, porque, olhem só, foi descoberto que a Epic Games e a Disney convidaram, né, vários criadores de conteúdo do Fortnite para o evento de estreia, então, da série do Cavaleiro da Lua, que, inclusive, né, foi hoje, aqui no dia 30 de março, na Disney Plus. Então, pensem comigo, é um personagem da Marvel, né, que tem uma grande parceria com a Epic Games, a Epic Games tem parceria ali com a Disney, né, também, logicamente, e, tipo assim, a skin dá pra ver na tela que tem, basicamente, três estilos. Isso se encaixa muito bem no Fortnite também, é um personagem meio que novo ali, né, nas telinhas, tipo, não aparece muito, tá ligado, como outros personagens bem mais conhecidos da Marvel, por exemplo, e ele é muito bonito, tipo, visualmente falando, me parece ser um personagem bem da hora, e como a série dele começou hoje, já no início aqui da temporada, e a Epic, né, convidou vários criadores pra participar da estreia da série, faria muito sentido que a skin chegasse ao longo aqui dessa temporada 2 já, tá? Eu só não vou confirmar pra vocês, porque nenhum criador, de fato, né, confirmou que a skin vai chegar, eles só falaram, né, que foram convidados pela Epic e tudo, só que isso tá se encaixando muito bem, né, então, eu já tô esperando que, de fato, essa skin, né, seja lançada aqui na temporada, não teve vazamento ainda, né, concreto da skin nos arquivos e tudo mais, mas, enfim, né, se você gostou do personagem, já fique ligado, então, que a skin pode tá chegando muito, muito em breve, tá? E aproveitando aqui o assunto de itens e tudo mais, aconteceu nos últimos dias uma parada que não é muita novidade assim, a Epic Games foi processada novamente, aí, por conta de uma dança no jogo, né, a Epic Games já é conhecida, aí, por conta dos processos nas dancinhas, e dessa vez, então, né, foi por conta do gesto chamado É Complicado. Olhem só o que fala nessa matéria aqui. O processo alega que o gesto de Fortnite, né, copia os movimentos de dança de Hanagami sem permissão. Eu acho que é assim que se fala o nome do coreógrafo. Enfim, o gesto, né, foi lançado no jogo em agosto de 2020, né, quase dois anos, enquanto a coreografia dele foi ao ar em 2017, né, bem antes, aí, basicamente, né, três anos antes, é bastante tempo. No processo, o Hanagami pede por uma decisão judicial para impedir que o gesto apareça no jogo, que a Epic Games banque os honorários advocatícios do processo e outras compensações de danos não especificadas. Não é a primeira vez, né, que a Epic Games enfrenta processos similares. Bom, tipo assim, né, a Epic Games já fazia até um certo tempo, né, que tava tudo calminho ali, sem processo, mas agora voltando com tudo. Se eu não me engano, né, muitos processos não deram em nada, foram arquivados, porque passos de dança, aparentemente, não tem direitos autorais. Quer dizer, eu não sei bem a regra específica, né, mas eu sei que muitos processos a Epic Games não perdeu, não aconteceu nada, tá ligado? Mas, se eu não me engano, teve sim, né, um caso ou que outro, que a Epic Games acabou perdendo, né, de fato, né, fazer sentido o processo de tal coreógrafo. Vamos ver se dessa vez vai ser a mesma coisa, se esse cara, né, vai vencer a Epic ou se vai acabar perdendo, né, quer dizer, ele é um coreógrafo, né, o passo de dança dele foi ao ar em 2017. De acordo com ele, né, é meio que um passo de dança patenteado, alguma coisa assim. Vamos ver, né, se vai dar alguma coisa. Mas, manos, uma parada interessante é que o Gesto apareceu pela última vez na loja no dia 21 de agosto do ano passado, já faz bastante tempo, né, quase um ano aí que o Gesto não volta na loja. E muita gente falando, ah, se o Gesto foi lançado só em 2020, porque o cara tá processando agora, tipo, ele esperou passar um tempo pra processar a Epic Games. Bom, na verdade, a gente não pode julgar por conta disso, já que essas paradas judiciais são muito, digamos que, complexas, tá ligado? Pode ser que ele entrou em processo logo quando o Gesto foi lançado, mas só agora tá vindo a notícia, tá sendo divulgado, que, de fato, né, as coisas podem estar indo pros tribunais. Então, a gente não sabe, né, os detalhes tudo. Mas o que interessa é que sim, né, um Gesto aí tá sendo, digamos que, alvo de processo. E, manos, uma parada importante também é que todos os Gestos que envolveram processos nunca mais voltaram na loja, tá? Mesmo os processos que a Epic Games ganhou, basicamente, os Gestos acabaram não voltando. Claro, né, a Epic Games acho que não queria se complicar mais, ou talvez, né, foi estabelecido que os Gestos não poderam voltar, alguma coisa assim. Então, pode ser que esse Gesto aqui, né, chamado é complicado nunca mais e vai voltar também, apesar da Epic Games poder estar vencendo esse processo, tá? Não é confirmado isso que eu tô falando, mas a gente deu pra ver, né, um padrão dos Gestos aí que envolveram processos nunca mais voltaram. Então, uma parada importante é ser destacada aqui também. Enfim, até uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, mais uma vez, a Epic Games, né, sendo processada por conta de uma dancinha. E pra finalizar, manos, eu quero falar a respeito, então, de um bug de textura que a Epic Games avisou no Twitter. Lançamos um patch de manutenção para corrigir o programa de configuração no qual a textura de malha baixa não funcionava como esperado. O patch estará disponível para download ao iniciar o jogo. Não será necessário, né, nenhum período de inatividade. E eles complementaram falando, As malhas ainda são exibidas como baixas no modo desempenho com as configurações distância de visão próxima e malha alta. Para que as malhas sejam exibidas como altas, a distância de visão deverá ser média ou maior. Se isso não ajudar, né, por favor, reinicie o jogo. Tem muita gente, né, reclamando a respeito disso nos últimos dias, então tá aí, né, uma vez interessante a respeito das malhas, né, textura, enfim, do jogo, que eu queria, né, mostrar aqui pra vocês também, né, caso você tá tendo problemas aí com isso. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí, né, o que você acha, então, do possível lançamento da skin do Cavaleiro da Lua. Provavelmente, de fato, a skin vai chegar em algum momento. A Marvel, né, tem uma grande parceria com a Epic, a série estreou hoje. É um personagem, né, que fará muito sentido, porque ele tem alguns estilos, como eu mostrei pra vocês, que fará muito sentido, né, chegar no jogo de fato. Enfim, né, comenta aí se você gostaria de ver o personagem aí no jogo ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito. E, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!